Aqui na feira nós já estamos cadastrando as pessoas que estão interessadas em adquirir futuramente o loteamento que vai ser nas imediações do Jardim Guayapó, ali no Conjunto Guayapó, que são próximos, vizinhos do Jardim Paulista e do Jardim Colina Verde. Então quem estiver interessado pode se cadastrar no estante da Pedro e aí vai ter uma preferência na aquisição desses lotes quando esse loteamento vier a ser vendido. Qual o tamanho dos loteamentos? O loteamento vai ser quase, juntando os dois, em torno de quase mil lotes e vai ser bastante diferenciado a forma de se pagar, 120 meses, essa entrada, facilitado, realmente para as pessoas poderem comprar o seu terreno e construir sua casa. Música Música